Prazer aqui com o Jaime Cesario. Jaime, que esse ano, né, esse ano e em tantos outros anos para o Acubango, né, e aqui com a gente aqui no Prêmio do Carnavalesco, tudo bom? Tudo, é sempre um prazer, né, prestigiar o prêmio aí de vocês. Faz, serve de incentivo a todos os profissionais do Carnaval, que é muito bom, né, e acho que em nome de todos agradecemos, né, por mais esse incentivo. Então, Acubango fez um grande Carnaval, né, mais um, mas felizmente teve alguns probleminhas, alguns erros, né, localizados em harmonia e comissão de frente, e isso quase tirou, né, foi um ponto que perdemos nesse, e isso daria o título pra Acubango, né. Mas, enfim, é amadurecimento, é importante que, graças a Deus, eu consegui pontuar nota máxima, meus quesitos foram, fez o seu trabalho, né, trabalho, dever cumprido, isso é importante. Enfim, é uma comunidade que eu adoro, uma escola que eu adoro, e que eu me despedi já, né. Pois é, isso que eu ia perguntar, que todo mundo quer saber, né, porque 2016 já, novos ares, o pessoal já se preparando, alguns, né, pro novo mundo. E onde é que você vai parar, Jaime? Onde é que, quem te chamou dessa vez? Não tem aquela música, quem me chamou, quem te chamou dessa vez? Bom, ainda, ainda, ainda se conversa, não tem nada oficial, então não dá pra falar nada, né, mas, enfim. Um passarinho, um passarinho chamado, tu e o ti me falou que talvez você esteja lá. Será? Será, Jaime? É, eu vi esse passarinho hoje aqui, né, ele mucinou no meu ouvido. Não sei, né, é uma comunidade também que eu gosto muito, já fiz um passeio por lá em 2004, fizemos um grande trabalho, e agora a escola tá muito mais estruturada, eu vi essa possibilidade. Notas maravilhosas, pega a escola num ótimo momento, se for, né. Exatamente, ela fez pra mim o melhor destino da sexta-feira, enfim, mas ainda não sei. Não, 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 esse passarinho, ele não ainda confirmou nada. Ainda não pousou. É, já ouvi outros passarinhos também, graças a Deus, os passarinhos cantam. Mas vamos ver, vamos aguardar aí os próximos dias, quem sabe aí, novidades chegando novinha e quentinha. Não, 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 não.